Os argentinos, eles são bem mais carismáticos, então assim, a grande maioria vai puxar conversa, vai ser bem gente boa contigo, vai cumprimentar assim, passou pela frente, cumprimenta, bom dia, olá, como é que está? Foi só gente boa aqui, tá? Minha visão de fora era que os argentinos eram mais a deles, mais de boa assim, não era muito de puxar conversa, né? Mas todas as vezes que eu precisei falar com o frentista, ou até mesmo puxar assunto com o argentino fora de, né? Puxar conversa aleatória assim, foi bem tranquilo, né? Alguns, a gente fala um português, ou entendem bem, né? Cumprimenta, bom dia, obrigado, é... Ah, tem banheiro aqui, né? Eles falam Banos, banheiro é Banos. Tem banos acá? A gente falava assim e eles entendiam. Então assim, é bem tranquilo, gente, pode vir sem medo. É claro que se você já assimilar melhor, vai ser mais divertido da experiência, porque você vai conseguir conversar, pegar um pouco mais de cultura, né? Mas assim, um portunhol bem... mais ou menos, porque a gente realmente sabe falar pouquíssimas coisas, né? Perguntei se tinha se dava neve em Barilógico, o cara falou que só dava mais ou menos na época de julho, uma vez no ano, não era sempre. Acabava nevando fora de época também, então assim, dá pra se virar, sabe? Então, na experiência de espanhol na Argentina foi essa. Agora, vou falar um pouquinho da experiência no Chile. Por mais que é espanhol, pelo menos a região que eu fui ali de Puerto Varas, Puerto Monte, Carreteiro Astral... Deu pra... né? Tive que abastecer o carro lá. Beleza, você entende, fala gasolina, nafta lá, dá pra encher o tanque certinho, pra comer também, você consegue pedir. Só que é diferente da Argentina. Na Argentina, você tá mais... sei lá, parece ser mais amigável. Não é tão caloroso, né? Igual no Brasil, as conversas são mais... Se bem que a gente mora no Sul, né? No Sul também a galera é mais diretaça, assim, não tem muito de puxar papo. Então, no Chile, o pessoal é muito na dele. Te pergunto o que você quer, eles falam. E assim, falam rápido, do jeito que eles falam normal. Então, pra entender, é mais difícil. Foi comer uns lanches lá no... Pra pedir, era complicado. Teve que pedir no Google Tradutor, né? Mas, de repente, vai depender do chileno também, né? Se o cara vai tá mais disposto a conversar contigo ou não. Ou se ele tem muito contato com o turista, né? Acabou influenciando. Porque... Lá no Vulcão, a gente conversou com o Piazão lá, que trabalhava na estação de esqui. Foi bem de boa. Foi bem de boa. Falou pra gente que o Vulcão não entrava em erupção desde 1800 anos. Tava dormindo. O outro tinha... Tava ativo e tava... Teve ali um caso de erupção em 2015. Né? Pelo menos teve um alerta de evacuação na cidade e tal. Então, assim, a gente conversou com o cara era chileno. Mas ele tinha marado em Santiago também. Não sei se isso vai mudar. Pode ser que ali seja uma região mais... Né? Aquela região ali e tal. A galera mais fechada. Pode ser. Que ele era de fora, né? Mas é isso aí, galera. Essa foi a nossa experiência sobre espanhol. Se te ajudou, aquele like, né? Deixa a likezera. Se inscreve no canal porque é importante. O algoritmo entende que é relevante. Vai entregar pra mais pessoas. Então é isso aí. O canal tá chegando, os mil inscritos. Então é importante que vocês se inscrevam. Agradeço. E a gente se vê no próximo vídeo aí. Vale a pena lembrar que a gente fala mais vídeos sobre cachoeiras, trilhas, motovlog em Santa Catarina. Mas eventualmente a gente dá um rolê por fora aí. E a gente registra também e compartilha aqui no canal. Beleza?